Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado a você que nos acompanha ao vivo pela TV Candidés, para toda a região, e você de qualquer parte do mundo, que pelas redes sociais acessa essa live mais que solidária, essa live que vai contar um pouco da história de uma das mais importantes instituições que nós temos em Divinópolis e na região, o Instituto Helena Antipoff. E a gente começa já anunciando grandes atrações para todos vocês que estão nos acompanhando, mas para começar, antes da gente começar essa parte musical, eu sei que tem muita gente aguardando, Tia Elza e todas as outras atrações que nós teremos, antes a gente quer valorizar, falar um pouco da importância dessa ajuda que todos vocês poderão nos dar nessa tarde de sábado. Como todo mundo sabe, a gente vive uma situação difícil, de dificuldades, para todo mundo, independente de ser instituição, ser empresa, para as pessoas. E a instituição, o Instituto Helena Antipoff, ao longo de toda a sua vida, sempre dependeu e depende, e nesse momento, principalmente, depende da ajuda de todos nós, da contribuição, seja pelo trabalho que eles fazem, de marketing, de estar ligando, aquela ajuda que as pessoas dão todos os meses, a contribuição, mas nesse momento a gente está precisando de um pouquinho mais, sabe? O trabalho não pode parar, então você pode ajudar. Se você pode contribuir, daqui a pouquinho, já está aqui, olha aqui, aqui já tem um QR Code, você pode apontar seu celular aí, já vai te levar diretamente para como você pode ajudar. Tem o Zap, que também já está aqui na tela, você pode mandar uma mensagem. Ah, mas, olha, o bicho está pegando, eu não tenho como ajudar financeiramente. Tem sim, você pode ajudar, você pode compartilhar esse link para os seus amigos, para o seu grupo de família, para as pessoas que você conhece, para as pessoas que podem ajudar a fazer uma corrente do bem e a gente vai conseguir alcançar os objetivos neste sábado, nessa tarde de sábado e a gente quer começar, então, contando um pouco dessa história do que é o Instituto Helena Antipoff. Em 31 de maio de 1970, segundo os registros, a cidade de Divinópolis parou para a inauguração da Instituição Beneficente, idealizada e construída pelo Lions Club de Divinópolis Pioneiro e projetada pelo arquiteto Aristide Salgado dos Santos. Com alta demanda de pessoas com deficiência no atendimento do Hospital São João de Deus, os companheiros do Pioneiro construíram, então, uma instituição. Com a ajuda da comunidade, o Lions Pioneiro levantou o prédio. O Estatuto de Criação da Instituição tem a missão de promover, articular e garantir ações em defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Hoje, a instituição atende aproximadamente 200 pessoas na área de saúde e assistência social e suas famílias de Divinópolis e de outras cidades da região. A instituição possui infraestrutura adequada nas salas de atendimento para atender as pessoas com deficiência intelectual e múltipla e espectro autista e suas famílias e tem quadro funcional de 30 profissionais especialistas. Para garantir a continuidade dos atendimentos, precisamos da colaboração de todos vocês da comunidade. A instituição recebeu o nome Helena Antipoff, em homenagem a Helena Valdimir Antipoff, que nasceu na Rússia e veio para o Brasil a convite do governo de Minas, criando em Ibirité a fazenda do Rosário. Por 45 anos, Helena Antipoff dedicou-se às crianças deficientes. A convite do Lions Pioneiro, a educadora compareceu na inauguração do Instituto aqui em Divinópolis e, muito feliz, recebeu homenagens de crianças e de todos que compreendiam que aquela russa era a mais mineira, a russa mais mineira que o Brasil já conheceu. E antes da gente começar, então, a parte musical, registrando um pouco dessa história, a gente abre essa live solidária contando um pouquinho, mostrando para você que está em casa o que é esse Instituto Helena Antipoff, numa matéria da Clecília Maia e também do Gê Lara. Confira. Que o mundo seja mais igual Que o mundo seja um só eu total Que o mundo seja um só eu total Que o mundo seja um só eu total Seja mais negro, que o contrário também seja fio. Seremos todos, só paz e amor, viveremos tudo além do que for. Seremos todos, só paz e amor, viveremos todos além do que for. Que eu saiba dizer que te amo. Oh, que também sabes o que dizer pra mim. Oh, que minhas verdades sejam as tuas. Que as tuas verdades sejam também pra mim. Que a minha fé respeite a tua, que a tua fé seja também pra mim. Seremos todos, só paz e amor, viveremos tudo além do que for. Seremos todos, só paz e amor, viveremos tudo além do que for. Oh, só paz e amor, viveremos tudo além do que for. Oh, só paz e amor, viveremos tudo além do que for. Oh, só paz e amor, viveremos tudo além do que for. A participar e a doar, nós já recebemos 100 quilos de alimentos doados pela Codil. Muito obrigado a vocês aí da Codil por essa ajuda. E continue acompanhando você que está assistindo. Faça sua doação, pode ser alimento, pode ser dinheiro. Entre em contato, converse com o pessoal que está lá atendendo. A gente vai receber com muito, muita alegria a doação que você puder fazer pra gente. Muito bem. Antes da gente dar sequência, eu tenho que fazer um registro aqui que eu acho muito importante. É que essa live, ela obedece todos os critérios estabelecidos pelas autoridades de saúde da nossa cidade em relação à questão Covid-19. Todos os cuidados estão sendo observados. Nós estamos no Teatro Gravatar, falando ao vivo pra todo mundo, pelas redes sociais e também pela TV Candidés, que transmite ao vivo essa live. Teatro, somente as pessoas que estão trabalhando e que fazem parte da organização do evento, todo mundo de máscara, com todos os cuidados estabelecidos e necessários. E a gente espera que você que está assistindo aí também, esteja tomando esses cuidados. Cada um tem que fazer sua parte em relação a isso. Muito bem. Esperado por todo mundo. Olha quem já está sentado aqui. Tia Elza e essa turma. Isso aqui é patrimônio cultural que nós temos em Divinópolis. Faz parte da nossa história e principalmente a Tia Elza, que é uma pessoa presente. E toda turma a gente sabe quantos eventos solidários que a gente tem em Divinópolis. Todos eles. Toda vez que é chamada, Tia Elza está presente, levando alegria, levando música, levando solidariedade. E a gente faz aqui já o nosso agradecimento, Tia Elza, a todos vocês, por estarem colaborando com essa nova nossa live. Muito obrigado. E a partir de agora... Obrigada a nós. Nós é que agradecemos pela oportunidade de poder estar fazendo isso. Como é grande o nosso amor por vocês. Eu tenho tanto pra lhes falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhes explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior E o meu amor é mais bonito Fico tranquila a procurar Alguma forma de descolar Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior E o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem mesmo o céu Nem mesmo o céu, nem mesmo o céu Fico tranquila a procurar Alguma forma de lhes falar Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Mas como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Então A de brilhar mais uma vez A luz A de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente Do amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol Será eterno novamente Pelo curto A concepção da vida admitir Ainda mais Quando a subida Ela tem o céu Como limite Por isso não adianta Já está no mais alto O degrau da fama Com a moral Toda enterrada Por isso não adianta Já está no mais Com a moral Toda enterrada Na lama Na lama Toda enterrada Na lama Não é Que você Que você nunca Que você nunca fez E se deite Guardando a recordação De que você Conseguiu Você conseguiu Pintar de vermelho Meu coração Me solta 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 Faça de mim uma aquarela que você nunca fez Me aceite e se deite Guardando a recordação De que você conseguiu Pintar de vermelho meu coração Me aceite e se deite Guardando a recordação De que você conseguiu Pintar de vermelho meu coração Me solta, me solta, me senta E tenta, me esquenta Esquenta o meu coração Esquenta o meu coração Esquenta o meu coração É, Vermelho Paixão É uma das músicas mais bonitas Se bem que é difícil falar qual que é mais bonita do CD da Tia Elza Mas essa tem uma história toda especial Com o Ivan Silva, né? Então ela emociona quando canta, né? Não é isso, Jair Elza? Com certeza Muito bem Eu quero de coração agradecer aqui Eu estou acompanhando, claro Aqui as mensagens Que estão chegando aqui no No Youtube A quantidade Vocês não fazem ideia da quantidade de gente Que está participando Que está prestigiando Que está acompanhando Essa nossa live solidária Cada mensagem é muito bacana Pessoal falando aqui Sabe por quê? Porque todos em Divinópolis, na região Conhecem a história dessa instituição Sabem da importância E do carinho Que o Instituto Helena de Poc tem E milhares de crianças Milhares nesses 50 anos Quantas pessoas foram atendidas Quantas famílias foram atendidas Por essa instituição Então é muito bacana É um momento, claro Da gente estar aqui Com QR Code Com WhatsApp Pedindo a ajuda de todos vocês E a ajuda está chegando Graças a Deus Está chegando A gente já agradece Mas é um momento também Da gente compartilhar a alegria De compartilhar 50 anos De história Com toda a Divinópolis Com toda a região Eu quero aproveitar Até para a gente conhecer um pouquinho mais Saber um pouco mais Do que é essa história Do Instituto Helena de Poc Quero convidar aqui Para subir aqui ao palco A Vera Castanheira É educadora social Ela trabalha Deixa eu pedir o pessoal aqui Deixar um microfone Para ela aqui Ela trabalha Com a área de artesanato E culinária Está aqui, olha Muito bem Obrigado, tia Elza Vera, fala para a gente Da importância que esse trabalho Tem, esse trabalho Que vocês desenvolvem Na área de educadora Como educadora social É muito gratificante Participar dessa família Porque a gente trabalha Com muito amor e carinho E nas oficinas de convivência Nós desenvolvemos várias atividades Como culinária Artesanato Trabalhos pedagógicos Pintura Atividade de vida diária E prática Tem a formação musical Projeto Musicalia Buscando uma melhor qualidade de vida E autonomia para esses assistidos De 18 a 59 anos Então nós contamos com a ajuda E colaboração de todos Muito bem É importante a gente destacar isso Porque essas atividades Para as crianças Principalmente crianças Com essas necessidades especiais É fundamental na coordenação motora Nesse tipo de coisa Com certeza E a gente sempre está buscando Novas atividades Novos projetos Acolhendo as famílias E os assistidos Com muito amor mesmo Então a gente precisa Sempre contar com a doação E com a boa vontade De todos Para que a gente continue Esse trabalho Que é muito gratificante Muito obrigado Zera Parabéns Pelo trabalho de vocês A gente sabe o amor A dedicação Que todos esses profissionais Do Instituto tem Com essa criançada Com todo esse pessoal Assistido pelo Enem de Poff E você pode ajudar 999857092 É o WhatsApp Tem também o QR Code Está aqui na tela Aponte seu celular para cá Abra o QR Code Você vai saber Como pode ajudar E música Como a Vera falou Que é fundamental Nesse trabalho Com as crianças Para desenvolver Coordenação motora E uma série De outras habilidades E música Claro Música boa Falando em música boa A gente continua Com a Tia Elza Tia Elza Tem tanta mensagem Para a senhora aqui É mesmo coisa boa Onde a senhora vai A senhora já leva os fãs E depois apresenta Para a gente também Essa turma Que acompanha a gente Vamos apresentar sim E pedir ao pessoal Que está vendo Aqueles que ainda não chegaram Ainda que colaborem Que contribua Porque a causa É muito nobre E os meus parceiros Aqui hoje De banda Na flauta O Carlinhos No violão De sete Aqui o Luiz Que é importado De Itaúna O Bené do Cavaco Que a gente pega Emprestado E com os tripulantes Do samba Tem um pessoal Que está fazendo Hoje aqui Primeira vez Segunda vez E o Divaldo Obrigada O Deco Que já é nosso parceiro De tempos E eu esqueci o nome E eu esqueci o nome do outro E eu esqueci o nome do outro Já tive mulheres Do tipo atrivida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada, carente Solteira, feliz Já tive donzela E até meritriz Mulheres, cabeças, desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é Você é Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é Você é Você é Você é É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos Amores Com umas até Certo tempo Fiquei Pra outras Apenas Um pouco Mudei Já tive mulheres Do tipo atrivida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira Feliz Já tive donzela E até Meritriz Mulheres Cabeças Desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é Você é Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é Você é Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Eu quero esconder Debaixo Dessa sua saia Pra queijo do mundo Pretendo também Me embrenhar O emaranhado Desses teus cabelos Preciso Transfundir seu sangue Pro meu coração Que é tão vagabundo Me deixe te trazer No tempo Pra no caponé Fazer os meus apelos Me deixe te trazer No tempo Pra no caponé Fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado Pela água benta E se olhar de finto Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra gravar de vez Essa desitimia Vem logo Vem curar Seu nego Chegou de corre Lá da poemia Vem logo Vem curar Seu nego Chegou de corre Lá da poemia Vem logo Vem curar Seu nego Chegou De corre Lá da poemia Vem logo Vem curar Seu nego Chegou De corre Lá da poemia Vem logo Vem curar Seu nego Que chegou De corre Lá da poemia Vem logo Vem curar Seu nego Que chegou De corre Lá da poemia Lá da poemia Força nenhuma no mundo me refere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar infeliz Nem aflito Nem se refugiar no lugar mais bonito Em busca da inspiração Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez, uma estrela cadente E acende a mente e o coração Faz pensar que existe outra força maior Que nos guia E está no ar bem no meio da noite Ou num clarão do dia Chega nos angustia E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia Que o povo e o povo começo a cantar Lá, 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 já Lá, 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 já Lá, 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 já Lá, 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 já Oh, não Não Ninguém faça ambas só porque prefere Força nenhuma do mundo prefere Sobre o poder da criação Não precisa se estar infeliz nem aflito Nem se refugiar no lugar mais bonito Em busca da inspiração, oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez uma estrela padente E acende a mente e o coração, é Mas pensar que existe uma força maior que nos guia E estar no ar bem no meio da noite Ou num clarão do dia Chega nos angustia E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Aí a pessoa pergunta como que canta desse jeito, como que tem uma voz dessa, né? Essa é a tia Elza Por falar em voz, eu vou até convidar alguém para vir aqui falar para a gente Que é a Fabiana Gregório Machado, ela é fonaudióloga, trabalha lá com os nossos assistidos do instituto Boa tarde Voz maravilhosa, né? Você como fonaudióloga é um privilégio, não é isso? Claro, muito lindo Muito bom escutar um sambinha, tá tarde Ainda mais desse jeito Qual que é a importância desse trabalho que vocês fazem de fonaudiologia com esses pacientes? Na instituição, os fonaudiólogos atendem desde recém-nascidos até a fase adulta Conforme a demanda do paciente E qual que é o objetivo do fonaudiólogo? É trabalhar e estimular a fala, a linguagem e o sistema sensório motor oral E as funções também responsáveis pela respiração, mastigação e deglutição Conforme também, né? A demanda ou o problema do paciente É importante a gente estar falando isso, trazendo todo esse pessoal aqui Para que as pessoas tenham uma noção do que é o serviço oferecido pelo instituto A amplitude que é, ou seja, essas pessoas atendidas, as crianças, adolescentes Eles têm um campo muito grande E a fonaudiologia é parte fundamental nesse processo, não é isso? Isso, e também assim, não só a linguagem verbal, a linguagem não verbal Porque muitos pacientes também, muitas crianças, não falam, não tem a linguagem oral Nem que a gente fala a linguagem verbal Então, a gente trabalha também essa linguagem não verbal Com estimulações, massagem extra-introral Estimulações com exercícios Com do sistema estomatobinático Que é língua, bochecha, palato Então, isso tudo para melhorar, né? Essa comunicação das crianças Muito bem, obrigada, Fabiana Parabéns pelo trabalho Falando em comunicação, claro A gente tem que agradecer muito o pessoal que está aqui Eu vou apontar na tela É de cá, né? Ele está aqui, sabe? Não, 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 de cá, de cá Cadê? Aqui! Ah, olha aqui O pessoal está do lado fazendo libras aqui para a gente E... Não teria como a gente estar falando E oferecer para as pessoas, né? Está aí mostrando muito bem Em croma Já aproveito e registro o trabalho de vídeo Aqui da M-Video Marcos e equipe Esse trabalho maravilhoso Pessoal do som, sério Obrigadão a todos vocês Por toda essa estrutura que está sendo oferecida Para que a gente possa levar esse espetáculo Esse show para você em casa Então, o Instituto, claro Está pensando em tudo Em que todos têm direito A assistir essa live E assistir de forma assim, ó Com libras Com a melhor qualidade de imagem Com tudo isso E a gente vai continuar com a Tia Elza Mas antes vou aproveitar e pedir novamente a sua ajuda Você pode nos ajudar Mandando aí o seu WhatsApp Conversando com o pessoal O número está aparecendo na sua tela Tem o QR Code que também está aí Você pode abrir com o celular Com o seu leitor de QR Code Toda ajuda é importante O pessoal está informando O pessoal que está lá na central Está chegando muita ajuda Olha, e a gente precisa realmente De muita ajuda Se você pode colaborar com dinheiro Muito bem Se pode colaborar com alimentos também Muito bem A gente precisa muito Mas se você não pode colaborar hoje O momento está difícil Você pode compartilhar o link dessa live Com seus amigos Pedir para quem pode estar ajudando a gente Tá bom? Vai ser muito importante A ajuda de cada um de vocês E a gente já agradece assim De coração a todos Que estão ajudando Que estão divulgando Nosso agradecimento ao pessoal da imprensa Que também divulgou e está divulgando Essa live de hoje Estamos ao vivo pela TV Candidésia Pessoal dos portais que está divulgando Muito obrigado Tia Elza Continua com vocês É água no mar É água no mar É maré cheia Deu sorriso de moça e pediu pra dançar A noite prestou as estrelas mudadas de praná E as águas de amaralina eram gotas de luar Era um peito só, cheio de promessa, era só Era um peito só, cheio de promessa, era só Era um peito só, cheio de promessa, era só Era um peito só, cheio de promessa, era só Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de camoelho, o vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Iemanjá e o mestre valente vagueia Olhando pra liga sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor não espera Porque eu já vou-me embora pro reino que esconde o tesouro De minha senhora desvia colares de conchas Pra vida passar e deixa de olhar pro veleiro Pra Deus meu amor eu não vou mais voltar Foi pelo mar Foi pelo mar, foi pelo mar tem sambu Foi pelo mar É água no mar É água no mar, é maré cheia 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 É sereia É água no mar, é maré cheia Eu queria cantar Eu queria cantar essas músicas Eu queria cantar 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 Eu ede cantar Eu queria cantar por lá, que foi atendido. Eu mesmo tenho uma sobrinha que já foi atendida lá pelo Instituto. Então, muita gente já ouviu falar, mas não conhece realmente o trabalho. Vá conhecer. Daqui a pouquinho o Juliano vai falar pra gente a esse respeito. Se você quiser conhecer, o que deve fazer. Mas a gente vai deixar isso pro próximo bloco, que eu tô falando muito e as pessoas tão querendo é ouvir a Tia Elza. Não, eu não estou preparado pra te encontrar amor dos braços de outra pessoa só de pensar já me causa dor se o sonho acabar se afilandar não vou aceitar facilmente tente me preservar o que a gente não vê o coração não sente vou te admirar se não for fuga e não se exibir por castigo pois corro o perigo dos nossos amigos me virem chorar não quero nem imaginar que você chegar e me encontrar no samba eu lhe peço um favor respeite o insano sagrado e profano e foi nosso amor não, eu não estou preparado pra te encontrar amor dos braços de outra pessoa só de pensar já me causa dor se o sonho acabar se afilandar não vou aceitar facilmente tente me preservar o que a gente não vê o coração não sente não te admirar se não for lugar e não se exibir por castigo pois corro o perigo dos nossos amigos me virem chorar não quero nem imaginar se você chegar e me encontrar no samba eu lhe peço um favor respeite o insano sagrado e profano e foi nosso amor nosso amor se você chegar e me encontrar no samba eu lhe peço um favor respeite o insano sagrado e profano que foi nosso amor nosso amor respeite o insano sagrado e profano que foi nosso amor que foi nosso amor que foi nosso amor nosso amor e profano e profano que foi nosso amor e profano você vem dizer que não sente mais nada seu sonho acabou e que já não dá mais pra ficar você fora de amor feito um jogo de cartas marcadas como roupa que a gente se cansa de usar de repente você já nem vê o que faz mais sentido e me joga na cara palavras que fazem doer demais bate bate a porta e me deixa assim sem saber o que eu faço de mim sem saber o que eu digo pra mim se você me deixar de repente de repente você já nem vê o que faz mais sentido e me joga na cara palavras que fazem doer demais bate a porta e me deixa assim sem saber o que eu faço de mim sem saber o que eu digo pra mim se você me deixar tem um problema aqui, gente desculpa ah, é assim mesmo estamos ao vivo aqui no gravatar e ao vivo de tudo acontece né mas faz parte o show o tom ficou errado isso faz parte do show vamos dar música minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida é ficar com você procurando fazer parte da sua vida minha estranha loucura minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpas é fazer dos teus erros no motivo qualquer a razão da minha culpa ninguém estranha loucura é correr pros teus braços quando acabo a brigar te dar sempre razão e assumir o papel de culpar da bandida ver você me humilhar e eu não canto qualquer dependente total do teu jeito de ser ninguém estranha loucura ninguém estranha loucura é tentar descobrir que o melhor é você eu acho que paguei o preço por te amar demais enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz magoando pouco a pouco e perdendo sem saber que quando eu for embora o que será que vai fazer vai sentir falta de mim vai tentar se esconder coração vai doer Sente falta de mim, vai sentir falta de mim Sente falta de mim, vai tentar se esconder Coração vai doer, sente falta de mim Ver você me humilhar, eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura é tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz Aguando pouco a pouco, me perdendo sem saber Que quando eu for embora, o que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim, sentir falta de mim Vai tentar se esconder, coração vai doer Sente falta de mim, vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder, coração vai doer Sente falta de mim, coração vai doer Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais, é brilho demais É brilho demais, faz um só olhar É inspiração demais, é muita lira Mas meu belo canto não queria sem cantar Bela negra, negritude me fascina Senhora menina, senhora menina Senhora menina, senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual nessas retinas Numa voz, uma voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo, negro, lindo anjo Negra anjo Hoje eu vi um lindo anjo Hoje eu vi um lindo anjo Hoje eu vi um lindo anjo Anjo, negro, lindo anjo Anjo, negro anjo Negra anjo Ai, aquele corpo inteiro Me deixou cabreira E esse sentimento masculino Vive a me cobrar Me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundo nem terceiro Ocupariam meu lugar Meu lugar Hoje eu vi um lindo nego anjo Anjo, negro, lindo anjo Negra anjo Hoje eu vi um lindo nego anjo Anjo, negro, lindo anjo Negra anjo Hoje eu vi um lindo nego anjo Anjo, negro, lindo anjo Negra anjo Hoje eu vi um lindo nego anjo Anjo, negro, lindo anjo Negra anjo Melhor a sua vida Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim, pra que fingir se você já não tem amor? Se seus desejos já não me procuram mais Se na verdade é pra você que eu já não sou ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outra consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu vá me humilhando de paixão E me ajoelhe te implorando pra ficar comigo Não diz mais nada A dor é minha, eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Vamos esquecer você Mas vai embora Esquecer você Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Sonho meu No meu céu A estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz Melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores do meu pensamento Dois ceremonies Traz a munheiros do созão Para sentir Umunun De marcado De marco De amor É o sombra Que mexe O corpo Da gente É o vento Vadim Invalando A flor Dois Sinto o canto da noite na boca do amor É o sombra Que mexe O corpo Da gente É o vento Vodim Invalando A flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar Quem mora longe, sonho meu Sonho meu, oh, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Vai mostrar essa saudade, sonho meu Com a sua liberdade, sonho meu No meu céu a estrela que asperteu A madrugada fria só me traz Melancolia, sonho meu Se entorcando a noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentindo marcado de uma coisa de amor É a samba que mexe o corpo da gente É o vento vazio embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentindo marcado de uma coisa de amor É a samba que mexe o corpo da gente É o vento vazio embalando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu, oh, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu, oh, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Eu não sei dizer o que senti Quando eu acordei Quando eu acordei e não te vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso se perder um grande amor Mas alucinada eu fiquei Quando eu li o bilhete que encontrei Estava escrito no papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Bem Estava escrito assim Não me procurei Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Eu não sei dizer o que senti Quando eu acordei e não te vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso se perder um grande amor Mas alucinada eu fiquei Quando eu li o bilhete que encontrei Estava escrito no papel de pão Estava escrito no papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Bem Estava escrito assim Não me procurei Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Não me procurei Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Está aí, daqui a pouquinho tem mais Tia Elza com a gente A turma vai dar um descanso agora, né? A gente segue aqui Muitas vezes a gente fica na dúvida Eu vou até chamar a Mariana aqui Lá em casa é o seguinte Quando eu não sei as coisas de tecnologia Aí eu vou atrás da minha filha Mariana Mariana, como que funciona isso? Como que é isso aqui? Aí ela me explica Esse negócio de tecnologia Que às vezes a gente ainda não sabe E tinha gente perguntando aqui Na transmissão Como é que funciona essa questão do QR Code Esse monte de quadradinho que está aparecendo aqui Esse aqui Esse monte de quadradinho aí Como que funciona, Mariana? Opa! Tá! Ah! Parabéns! Papai não ligou o microfone Desculpa! Então, gente Para quem está querendo doar pelo QR Code Não é difícil É basicamente como entrar no WhatsApp pelo computador Você pega o seu telefone Baixa o aplicativo PayPal E usa dele como leitor de código Aí você aponta para a tela da televisão E vai te jogar direto na página Para efetuar a doação Então, não é complicado Pode ficar tranquilo que todo mundo consegue E é seguro, né? É, é seguro Pode ficar tranquilo Esse monte de quadradinho aí vai levar justamente a uma página Você pode ficar muito tranquilo em relação a isso Não tem problema Lá vai ter a descrição O pessoal Não precisa ficar com medo Se não quiser Pode continuar também Fazendo doação pelo WhatsApp Ligando pelo telefone Mas o aplicativo PayPal Que é o que tem que ser usado Ele é tranquilo Então, não precisa ter medo Muito bem Daqui a pouquinho você volta Aqui eu também queria aproveitar Para agradecer os intérpretes Que estão aqui fazendo a live possível Para todo mundo, né? Graciele Maia, Roger Nis e Nayara Marques Um beijo para vocês Obrigada por estar fazendo a live acessível Para todo mundo, é isso Muito bem Obrigado, Mariana As propostas dessa nossa live É torná-la acessível para todo mundo Isso 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 Não é A gente não faz isso para 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 Como um plus, não Isso é obrigação De toda a sociedade A gente tem que entender Que todo mundo tem seus direitos E tem que ter seus direitos respeitados E ter seus direitos E eles estão garantidos em lei Seja de acesso à informação Através de libras De acesso à acessibilidade Aos prédios, né? Seja prédio público Prédio particular Todo mundo tem direito A ter acesso a A uma qualidade de vida melhor E é por isso que a gente precisa De uma instituição forte Como o Instituto Helena Antipope Porque mais que trabalhar Mais que educar Mais que ensinar Ela gera Cidadania Essas pessoas Saem de lá As famílias saem de lá Conhecendo Os direitos Que elas têm E isso é fundamental Para a gente poder Conscientizar A nossa sociedade Para você conhecer Um pouquinho mais agora Do que é O Instituto Helena Antipope A gente vai assistir um vídeo Veja só Instituto Helena Antipope O Instituto Helena Antipope É uma instituição que promove para seus assistidos e familiares Um trabalho diferenciado nas áreas de saúde e da assistência social Promovendo aos assistidos melhor qualidade de vida e derrubando as barreiras do preconceito. Hoje, percebemos que sua ajuda é essencial para que o nosso serviço continue fazendo a diferença em milhares de famílias e assistidos. O atendimento aqui é excelente. Eu sou apaixonada, eu como mãe, eu amo. Eu amo as meninas, todo o pessoal aqui são maravilhosos. E o que eu mais gosto, o Levi faz atendimento desde um ano e três meses aqui e que ele é apaixonado com as meninas também. E a gente que é mãe, a gente ama ver isso, que é recíproco isso. As meninas gostam dele, demonstram isso, todo o carinho, o afeto por ele e ele também retribui isso. E é muito maravilhoso, eu sou apaixonada, eu amo atendimento aqui. O que vocês fazem por nossas crianças é maravilhoso. Eu amo, nós que somos pais de crianças especiais, às vezes quando a gente recebe a notícia, a gente fica meio assim, a gente não sabe o que fazer, aonde ir. E aqui, como a gente foi muito bem acolhido, eu sou apaixonada. É que Deus abençoe muito a instituição e é isso aí. Vocês vão longe a cada dia e eu agradeço, sou imensamente grata mesmo por tudo. É gratidão, meu sentimento é de gratidão. A doação é uma atitude para o próximo que irá refletir, auxiliar em todos os papéis sociais que hoje a pessoa com deficiência faz parte. A doação irá fazer a diferença em serviços e projetos desenvolvidos na instituição. Na área da saúde, atendimentos terapêuticos, fisioterapia, fonodiologia, psicologia, terapia ocupacional, atendimentos clínicos, neurologia, pediatria e ortopedia, serviços de assistência social, projeto Vamos Brincar, projeto de psicomotricidade, musicalha, oficinas de convivência, grupo apoiar, orientação jurídica e acompanhamento familiar. Hoje, atendemos 100 crianças e adolescentes no período de manhã e tarde nos atendimentos terapêuticos. 70 adultos nas oficinas de convivência e também no clínico e terapêutico. 70 nos projetos sociais. Dessa forma, a sua doação faz total diferença na manutenção do serviço. Amor não tem rótulo. Amor não tem número. Amor é simplesmente por amor. Nós desenvolvemos um trabalho de excelência para a comunidade. Instituto Helena Tipoffe, patrimônio do povo de Divinópolis. Seja um doador. Está aí, patrimônio do povo de Divinópolis. Com certeza, já estou recebendo aqui no palco, Juliano Vilela, que está à frente do Instituto Helena Tipoffe. A Cida, tesoureira. E também o Everton Henrique, que é assistido lá pelo Instituto. Prazer estar recebendo vocês aqui, Juliano. Prazer é nosso. É, dá os parabéns por essa iniciativa. Quero dizer que está bombando a live, viu, gente? Está bombando, o pessoal está ajudando. E isso, pra gente, é muito importante, né, Juliano? Essa ajuda aqui é fundamental pra continuar com os trabalhos. Sim, Evandro. Mas eu queria primeiro agradecer aqui a presença da Maria Precisa Santana, que representando a nossa diretoria, nossa tesoureira, meu braço direito no dia a dia no Instituto, né? Agradecendo ela, estendo meus agradecimentos também ao Augusto Fidelio, nosso atual vice-presidente do Instituto, que está conosco aqui, ajudando aqui os bastidores da live. Agradeço também meu companheiro de live, que foi também meu vice-presidente da primeira gestão, o companheiro Anderson Salento, que também está nos bastidores nos ajudando, né? E trouxe também aqui, fiz questão de trazer o Everton, que é nosso assistido e está conosco há mais de 40 anos. Então, eu trouxe esses dois pra fazer força pro presidente aqui, né? Muito obrigado, gente, vocês que estão comigo lá no dia a dia, né? Aproveito para agradecer o empenho de todos os nossos funcionários que se dedicaram para essa live acontecer aqui hoje. E quero dizer que nós do Instituto sentimos muito orgulho do Instituto Helena Tipó. Nós estamos encerrando hoje a Semana Nacional, é a Municipal da Pessoa com Deficiência. Exatamente, está terminando hoje, né? Sim, isso. E a gente, de propósito, trouxe a live para acontecer nesse último dia da Semana da Pessoa com Deficiência, porque nós estamos aproveitando para comemorar cinco décadas de serviços prestados às famílias que possuem algum tipo de deficiência. São 50 anos. Então, nós temos orgulho de dizer, o Instituto Helena Tipó é, em Divinópolis e região, a instituição mais antiga que atende esse público com algum tipo de deficiência. Isso nos enche de orgulho. Eu aproveito para agradecer todos os nossos funcionários, todos os nossos colaboradores, e a você, doador. Realmente, a live está sendo um sucesso. Está chegando todo tipo de doação. Em alimentos, está chegando muito dinheiro, mas pode doar mais, nós estamos precisando, né? Até mesmo para as pessoas saberem, é um custo muito alto. Eu falei que na abertura são 30 profissionais especializados, né, Juliano? Tem toda uma estrutura montada muito grande. E, nesse momento, nós estamos passando por uma particularidade. O Instituto Helena Tipó, por exigências da vigilância sanitária, vai ter que adequar toda a instituição, todo o prédio. Então, nós estamos fazendo uma reforma lá, uma revitalização completa. Rampas de acessibilidade, instalação até de elevadores, né? E isso só está sendo possível por quê? A comunidade de Divinópolis está acreditando no projeto do Instituto Helena Tipó. Nós atendemos hoje lá, mensalmente, mais de 200 famílias, Evandro, que possuem algum tipo de deficiência. Esse é o termo que ocorre a deficiência intelectual múltipla ou específico autista. Nós temos uma equipe multidisciplinar e clínica médica que está lá, dia a dia, trabalhando em qual dessas pessoas que tanto confiam na gente, né, que nos deixam também muito felizes estar com eles trabalhando. Todo dia, a gente, quando entra no Instituto Helena Tipó, sai pessoas melhores, porque trabalhar com aquele pessoal, com esses nossos assistidos, nos deixa muito felizes e gratificados. Por isso que eu peço a você, que nos ajude. O Instituto está feliz, né, Ciro? Com 50 anos de caminhada. Esse foi o presente do Lions Club Internacional, através do pioneiro aqui em Divinópolis. O Lions Internacional completou 100 anos em 2018, está em 200 países no mundo inteiro. E aqui em Divinópolis, o pioneiro completou 50 anos. E, na época da sua instalação em Divinópolis, ele já criou o Instituto Helena Tipó, então, assim, esses espaços se confundem. Em um ano, o Lions pioneiro fez 50 anos, no outro ano, o Instituto fez 50 anos. Essa é a grande obra do Lions Club Divinópolis Pioneiro, que trouxe esses presentes maravilhosos para Divinópolis. Daqui a pouco, nós vamos contar aqui com a presença da nossa presidente do Lions Club Divinópolis Pioneiro, aqui no palco, que é a companheira Carla Marx, que vai falar um pouco mais de Lions. Mas é isso, pessoal. O Instituto está lá, no bairro Niterói, há 50 anos, no mesmo endereço, a Rua do Cobre. Aberto a toda a população que quiser conhecer. Quem quiser conhecer, nos fazer uma visita, conhecer o nosso serviço, acompanhar o nosso trabalho. Estamos lá, abertos, à disposição, todos os dias, de segunda a sexta-feira. A gente atende com os nossos serviços, de 7 às 11 da manhã e de 3 às 17 horas da tarde. Todos os dias. Então, você que está nos assistindo, seja pelas nossas redes sociais ou pela TV Candidés, vá lá ao Instituto, conheça o nosso trabalho. Estamos lá, à disposição, para que você conheça essa obra tão maravilhosa, que em Divinópolis completa hoje 50 anos de caminhada. Muito bem. Eu quero aqui, já de público, deixar o meu reconhecimento, principalmente, a gente sabe dessa história de 50 anos, mas, principalmente, com o Juliano e com o Augusto, que são colegas de trabalho, no dia a dia. A gente sabe a luta, o envolvimento diário, pessoal, da vida pessoal que vocês têm. Todos vocês têm. Hoje eu estou citando vocês dois pela convivência diária, a gente vê realmente a dedicação que vocês têm. Tanto você, Juliano, quanto o Augusto, muitos desses cabelos brancos aí, são dessa luta para manter esse projeto tão importante que a gente tem para a Divinópolis. Parabéns para vocês, parabéns pelos 50 anos do Instituto. Nós é que agradecemos a você, que de imediato aceitou esse convite, trouxe até a participação especial da sua filha, Mariana. Obrigado. E, Mariana, deixou a apresentação da live ainda mais bonita. Eu quero dizer o seguinte, aproveitar, na pessoa de vocês, Cida, Juliano, e de demais integrantes do Instituto, e principalmente do Lions, pioneiro, que estão aqui, eu acho que a gente não pode deixar, nesse momento, é sempre fundamental que a gente reconheça a história, não só o momento atual que a gente está vivendo. É preciso reconhecer a história. E aqui a gente faz uma reverência muito, mas muito especial, porque se a gente está aqui hoje, lá atrás, 50 anos atrás, alguém teve a ideia, alguém trabalhou e alguém tornou possível esse momento aqui hoje. Quantas pessoas do Lions, quantas pessoas envolvidas com o Instituto... 50 anos de história. 50 anos de pessoas que dedicaram voluntariamente a própria vida em nome dessa causa. Então, a todos, muitos, infelizmente, não estão mais entre nós, mas onde estiverem, podem ter a certeza que existe uma gratidão muito grande de Divinópolis, pelo que vocês fizeram por milhares de pessoas. Vando, só para finalizar a nossa participação aqui, nesse bloco, queria deixar aqui justamente esse agradecimento aos nossos companheiros de Lions, os atuais companheiros agora que estão no clube, e aqueles companheiros do passado, que fizeram essa trajetória bonita em nome do Instituto do Lions. E dizer que todos os presidentes que lá passaram, sem exceção, todos deixaram sua parcela de contribuição, todos tiveram seu valor, todos deixaram ali um pouquinho do seu voluntariado, e fizeram a instituição chegar aqui. Sem exceção, então, a todos os ex-presidentes que passaram por aqui, fica aqui o meu sentimento de gratidão a vocês. Estou hoje no cargo, estou hoje no cargo. Porque a instituição é muito maior do que a pessoa. As pessoas não ficam. Nós estamos aqui hoje, amanhã não estamos mais. Por isso que eu faço essa referência aos ex-presidentes. E se estamos aqui hoje, completando 50 anos de caminhada, é porque todos deixaram sua parcela de contribuição. Então, aos ex-presidentes, meus companheiros de Lions, muito obrigado. Essa data, eu faço questão de camarar junto com vocês. Muito obrigado mesmo. Muito bem. Obrigado, Juliano, Cid, obrigado. Obrigado pela participação. Quero também registrar, estava vendo ali, as participações de vários outros Lions de Divinópolis, da região. Todo mundo mandando abraço, dando os parabéns. Muito obrigado. Todo mundo junto, trabalhando por uma causa dessa, é fundamental. E daqui a pouquinho, vocês estão vendo aqui também, olha aqui. Está aqui, de cá, está aqui. A relação de todos os patrocinadores que estão apoiando isso aqui, só é possível graças a apoio, a ajuda de muita gente. Daqui a pouquinho, além desse registro que está aparecendo aqui, a gente quer fazer um outro registro aqui, agradecer nominalmente a cada um de vocês. Mas a gente vai continuar agora de música. Mudou a estrutura? Daqui a pouquinho a tia Elza volta, mas agora a gente tem João Batista e os boleiros. Olha, eu, claro, cheguei aqui bem mais cedo, a gente estava assistindo o ensaio do pessoal. Eu vou falar, de samba, eu tenho certeza, vocês estão assim, camisa 10, mas de boleiro. A maioria que joga ou é enganador? Só eles, boleiros, né? Porque eu ouvi o pessoal passando o som, tocam muito, cantam muito. Agora, a parte do boleiros do samba, se for de futebol, depois nós vamos marcar um jogo para ver como é que é isso, tá? Então, com vocês, boleiros do samba e João Batista. Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, todo mundo. Aí que está, né? É boleiro ainda? Você joga ainda? Não, nunca joguei, na verdade. Você joga ainda? Está ligado aí? Agora está. Aí. Você joga ainda? Só bola de carne. As caras são. Ai, meu Deus do céu. Só boleiro aqui? Esse é o negócio, né? Olha esse poleiro aqui. Divinópolis, olha aqui para você ver. Você acha que joga? Deixa eu ver. Você joga ainda? Não, não, não. Jogamos muito, mas agora é só música, né? Então, vamos cantar. Boa tarde, Divinópolis. E vamos cantar com a gente. Vamos embora. Você em casa pode cantar com a gente. Vem! Se é pra viver um grande amor, sei que é preciso cultivar, hoje aprendi com o que passou, que cada detalhe faz somar, foi desatento meu amor, quem ama tem que reparar, ver em você o que mudou. E se preciso eu mudar, ouvir seu silêncio de mulher, pelos sinais se você dá, discretamente bate-pé, mexe os cabelos sem parar, pintou as unhas de café, vive olhando pro nada. Se não me der muito demais, se não me der muito, se não me der muito, se não me der muito, errei só olhar pra mim, teu bem pra sentir assim, só de amor se vive uma relação, só de amor se vive uma relação, só de amor se tem que pedir, enquanto os gols descegais, quantos gols descegais? Aqui já chegou o fim E hoje tudo é perceber Que você me era no cinésio Eu não vi Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Vem nos sinais se você dá Esquieta a mente e bate o pé Deixa os cabelos sem parar Pintou as ruas de café Vive olhando pro nada E então amor se leva em tempo demais Deixei uma questão de coisas pra trás Errei esse só olhar pra mim Meu bem nunca senti assim Só tinha conseguido uma relação Até pele que desci Foi um grau E quantos graus deixei cair Será que a gente já chegou ao fim E hoje tudo é perceber Que você me era no cinésio E eu Então amor se leva em tempo demais Então amor se leva em tempo demais Deixei uma questão de coisas pra trás Errei esse só olhando pra mim Eu bem nunca senti assim Bem só de amor Bem só de amor Bem só de amor Bem só de amor Eu sei que vou sofrer um tempo Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que some Quero acordar se amanhã Sem lembrar de nada Anjo Moreira Difícil vai ser te encontrar E fingir que seu peito Não me abalei Achei naturalmente Pra você não ver Que dentro dos seus sonhos Eu nem de você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar E a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento me esquecer Me lembro mais Pois tudo que eu faço Tenho pouco de você Eu perco dispossadamente Mas você não sai Por isso eu não me sinto Preparado pra te ver Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que some Difícil acordar pela manhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te encontrar E fingir que estou bem Que não me abalei E agir naturalmente Pra você não ver Que dentro dos meus olhos Refletir você Será que eu vou conseguir Alô, viu? Se sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar E a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento me esquecer Me lembro mais E é tudo que eu faço E é tudo que eu faço Tenho pouco de você Descoçada E é tudo que eu faço Não, 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 não Por isso eu não me sinto Preparado pra te ver Coisa linda de Vinópolis Que bom, hein? Pode falar aí Agora aqueceu o negócio Agora aqueceu a voz aí já Coisa linda Muito boa tarde a todos Ceboleiros do samba Isso aí Tamo junto E a galera que tá Que tá aí acompanhando a gente Doa, gente Ajuda, Leandro de Poff Ó, ó Tá vendo aqui? O que tá escrito aí? Secretário Isso, secretário Deixa eu agradecer também A Tia Elza pelo convite Obrigado, viu? Tia Elza Muito obrigado Obrigado de coração Que honra estar aqui Né? Vamos agradecer a Tia Elza, né? Com certeza Tia Elza aí Nos fez o convite E prontamente A gente aceitou, né? Lógico Como não cantar com ela? Como não cantar com ela? São duas Duas Grandes Duas grandes Estrelas E referências De Vinópolis, né? Instituto Helena de Poff Com certeza Tia Elza Tia Elza E agradecer a galera Que tá aqui com a gente também Deu, foi agradecer o Edvaldo Ah, é? Obrigado Muito obrigado, Edvaldo É nóis Eu não mandei um abraço Na nossa live Pra quem não acompanhou Acompanha lá Na live do Boleiros Obrigado, cara Esse cara também Tá sempre com a gente também Deixa eu mandar um abraço Meu sobrinho Murilo Deixa eu mandar Porque senão O Murilo Alô, Murilo É meu Vai me substituir Meu próximo cantor Meu sucessor Isso, meu sucessor Não quer? Com certeza Agradecer também Deixa eu agradecer primeiro Antes de chamar ele Deixa eu agradecer ele também Tem o João Porque a força que ele tá dando É pra gente, cara Vocês não tem noção não Divinópolis João Batista Esse é o cara Que bom Ter feito amizade com esse cara Tem alguma coisa pra falar pro João? E manda abraço também, pô Manda abraço também Pra galera aí Manda um abraço também Alô, Michele Um abraço pra você também Minha esposa também Que tá lá me assistindo em casa Um abraço, viu Amor É pra mandar O Marcelo O cachorro Mandar um abraço pro cachorro também Por que que eu não vou fazer O rádio boleiro aqui hoje? Tem que fazer o rádio boleiro, pô Não consigo Sempre tem Tem que fazer também A galera que sempre acompanha o boleiro O Pajé Deixa eu mandar um abraço pro Pajézinho também Alô, Pajé Um abraço também Na próxima live você tá com a gente Viu, parceiro Decreto do Chop Aí também, ó É E vamos chamar aqui Pra cantar Eu vou abrir meu espaço aqui Pro João Alô, João Chega aí, pai Chega aí Palmas pra ele Esse cara, gente Ele tá dando a maior força Pro boleiro do samba Meu parceiro Eu vou ceder o meu microfone Pra você, parceiro Canta tudo Que você tem Pra cantar aí agora No ensaio Jesus Que coisa linda Canta pra mim então Boa tarde É uma honra cantar aqui Pro Helena de Pó Lions Pioneiro Tá nessa luta Há anos Em Divinópolis E agora Uma Semente do Lions Faz 50 anos Isso É gratificante A gente tá aqui Pra comemorar isso E E juntamente Com Boleiros do samba E tia Elza Boleiros do samba Ficaram 10 anos Sem tocar Hoje que vocês estão vendo aqui É a segunda apresentação deles Tá E Só se juntarem Pra fazer uma live Mas agora Acho que não vão separar mais E é uma honra Estar podendo cantar com eles O Anjo O Kim Todo mundo aí Então Se sintam todos abraçados Nós tivemos que improvisar aqui Porque a nossa A estante quebrou lá atrás E coisas de show De última hora Quando Estraga Porque vai dar certo Então Vamos de música Já deu certo A ciência Como consolação Você disse pra mim Vai passar Essa dor Vai passar E agora Eu me dei pro total Apostei nesse amor De consequências Você vem me dizer Que o amor acabou A ciência Como consolação Você disse pra mim Vai passar Essa dor Vai passar Doeu Como eu nunca pensei De chorar por amor Jurei Mas às vezes sozinho Sobrando no quarto Eu trinquei E não tá sendo fácil A dura missão De tentar te esquecer Te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas um dia eu errei Diz que eu quero aceitar Volta logo pra mim Porque o meu coração Tá querendo parar Eu te quero Pra sempre Já vem Vou deixar De te amar De te amar E agora Eu me dei pro total Apostei nesse amor Não me di consequência Você vem me dizer Que esse amor acabou Paciência Como consolação Você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar Eu me dei pro total Eu me dei pro total Eu me dei pro total Uma dura missão de tentar te esquecer Te esquecer Não sei, como nunca pensei em chorar por amor Chorei, tô vazio no quarto, se eu não me enriquei E não tá sendo fácil, uma dura missão de tentar te esquecer Te esquecer Não sei Volta logo pra mim, porque o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre, já me vou deixar de te amar, de te amar Doeu, como nunca pensei em chorar por amor Chorei, quando andei sozinho, o nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil, uma dura missão de tentar te esquecer Te esquecer Não sei Como nunca pensei, como nunca pensei em chorar por amor Volta logo pra mim, porque o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre, já me vou deixar de te amar, de te amar Boleiros Paciência, paciência É isso aí pessoal, vamos doar hein Pessoal aí, vamos doar, vamos abençoar, vamos ajudar essa instituição que há 50 anos está aí, tá bom? Ajudando a população de Divinópolis Helena de Poffe, vamos ajudar Bom, agora, vamos fazer uma homenagem aqui É, tanta gente que pediu uma música de Alcione E hoje, Tia Elza tá cantando muitas Alciones, né gente? E, enquanto os meninos da harmonia se preparam ali É, eu gostaria de agradecer mesmo, de coração, a todos Que ajudaram a divulgar essa live É, os amigos do Face, os amigos do Instagram Os amigos do YouTube E os amigos do Instituto Helena Antipop E também do Lions Club Pioneer Eu acho que, assim, é muito gratificante fazer um trabalho desse E mais gratificante ainda É a gente estar aqui Cada um doando o seu talento Para ajudar a criar talentos E, então, vamos de música? Vamos oferecer essa música pra Tia Elza, gente Foi ela que me ensinou Na tentativa de sentir teu gosto Minha emoção tem sido tão fugaz Em cada corpo que não vê teu rosto Faz carinho e sexo, mas amor não faz E a solidão é a porta da loucura Essa saudade não me deixa em paz E o meu desejo, quando te procura Tá nesse vazio que me dói demais E o teu silêncio grita em meus ouvidos Teu beijo vive no meu paladar Te sinto em cada um dos meus sentidos Em pensamentos chego a te tocar Virou um vício nessa paixão insana Cuidado é frágil, avisei só pra te lembrar Meu coração é pura por semana E pode se quebrar Onde andará? Que paixões terá? Quando voltará? Onde esquecerá? Onde esquecerá? Me diz-me devo insistir no sonho Onde se ilude de uma vez Tirar as algemas do meu coração Não vou deixar Você me deixar Falei por falar Boa hora pra brigar Me ajuda a ver de novo a luz do sol Me fuma por favor Do desfrazer que deve ser morrer de amor E a solidão É a boda da loucura Essa saudade não me deixa em paz O meu desejo quando te procura Tá nesse vazio que me dói demais E o teu silêncio grita em meus ouvidos E um beijo firme no meu paladar Te sinto em cada um dos meus sentidos E em pensamento chega a te tocar Vira um misto, essa paixão insana Cuidado é só da vida e só pra te lembrar Meu coração é pura por semana E pode se quebrar Onde andará e paixão terá Quando voltará, quando esquecerá Me diz que devo insistir no sonho Oh, desilude de uma vez Tira as algemas do meu coração Não vou deixar você me deixar Falei pro malar, volta pra ficar Me ajuda a ver de novo a luz do sol Me pude com a dor Tu diz pra seguir Que deve se morrer de amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor eles jogam muita bola assim, tá? Toda quarta, quinta, sei lá, eu sei que eles estão batendo a bolinha. Vamos lá, Jefim, vamos continuar a encerrar essa parte. Muito obrigado. Parabéns, João. Que voz, que voz. Eu que sou seu fã, parceiro. Tá louco. Vamos fazer a saideira aqui? A saideira? Penúltima? Beleza. Vamos embora. Alguém quer mandar um abraço? Aproveita, aproveita. Mandar um abraço pro gato. O gato chegou aqui. O gato chegou. Alô, gato. Alô, gato. Remanescente. Vem cá, vem cá, pô. Vamos falar, pô. É solto. Gostaria de mandar um abraço pra Ruth, pra Hillary e pra Rayle, pra galera que tá assistindo lá de BH, hein? Essa turma é a Valurde. Tamo junto, hein, Valurde? Beijão. Luiz Alina, hein? Deixa eu mandar um abraço pro pagode do Gago, lá de Itaúna, pô. Alô, Eric. Mandar um abraço. Mandar um abraço pro pagode do Gago. Não é possível. Vou cantar? Bora. Bora. Você não vai fazer aqui, tem negócio aqui. É um só. Aí em casa, quem souber, pode cantar, hein? Hoje acordei e me lembrei Do que sonhei, do que não sei Viver só mal, sonho ruim, não foi legal Desde a você, nem como foi, nem como foi acontecer Eu não gostei, foi tão real que até doeu Esse medo, agonia, me fez pensar na nossa vida Eu te amo Eu te amo E devia dizer Todo dia Meu mundo tem um jeito Todo seu, todo seu e eu Um metro e sessenta e cinco Um só de sete sapatos e No sol, seus olhos, um bom de cor Demora no banho e fazendo amor Eu sei Sei te fazer sorrir E a TV não te deixar dormir Quer ver filme de descer Nem imagino envelhecer Sem você Eu te amo Eu te amo E te escolhi Pra viver Esse medo Beboleiro Agonia Me fez Pensar Na nossa vida Eu te amo E devia dizer Todo dia Meu mundo tem um jeito Todo seu, todo seu e eu Um metro e sessenta e cinco Um só de sete sapatos e Os seus olhos, um bom de cor Demora no banho e fazendo amor Eu sei Sei te fazer sorrir A TV não te deixar dormir Não quer ver filme de descer Nem imagino envelhecer Sem você Onde eu me te escolhi É viver O sol, seu e o sessenta e um bom de cor Nos seus olhos, um bom de cor Demora no banho e fazendo amor Eu sei Sei te fazer sorrir A TV não te deixar dormir Não quer ver filme de descer Não imagino envelhecer Sem você Eu te amo E te escolhi Pra viver Pra viver Anjo Moreira É isso aí É um abraço pra Patrícia Pro Tivito Pro Nando Pra Debe Que estão assistindo Nandão Alô Nandão É o Nandão? Alô Fofarrão Aquele abraço Pessoal, não esquecer também que Além dos abraços O intuito principal disso aqui É as doações, né? Com certeza As doações É a comemoração Então tem o QR Code aí E pra quem não sabe Sabe o que é o QR Code ou como se doa? É de cá Aqui, ó Fica lá Tô vendo Aqui, ó Tá aqui, ó Sabe como que eu descobri? Jogando no Google, gente Então se você não sabe, né? Gente, aqui, ó Eu não vou perder tempo aqui Sabe o verdinho aqui, gente? Fazer assim, assim, assado Ficou longe Agora tem que abaixar Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo aqui? Isso aí É bem facinho Tem alguns bancos, né? Que já disponibilizam E se, ah, não Meu celular não tá pegando Olha o zap aqui Zap, zap É, ué Tá tudo pronto É só você doar É só você abrir seu coração Abrir também a carteira, né? Abrir a mente Mais do que a carteira Abrir a mente Mais do que a carteira Boa Depois faz efeito, né? Por isso que eu sou seu fã, velho Eu que sou seu Vamos fazer essa ideira, então? Bora É isso aí, vamos lá Faça sua parte, tá bom? Doe 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 Só isso Vamos cantar David de Barra do Sács O de meu coração Na solidão É um castigo Eu não sei viver sem os carinhos seus Tinha tanto a dizer Você não quis ouvir Não confiou em mim E ainda assim, claro, volta Fica Fica Não vê o que vai fazer intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar Procure entender Eu amo você Fica Sem você Pode mais a despedida Pode mais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar Tentar resolver Sem você Sem você Sem você Não tem sentido viver Vivo sem a despedida Vivo sem o mundo sem chão Vivo sem o mundo sem chão Tinha tanto a despedida Tinha tanto a dizer Tinha tanto a dizer Você não quis ouvir Pra não mais brigar, tem pra resolver Sem você, não tem sentido viver Fico sem você, Senhor Não jogue o que eu chora Tenho sem você toda hora Mas de pouco meu sorriso Sem você, não tem sentido viver Fico sem você, Senhor Não jogue o que vivemos fora Tenho sem você toda hora Mas de pouco meu sorriso Hoje o meu coração Coisa linda, meu povo! Obrigado, Divinópolis, obrigado, Tcha Elza Obrigado, Boleiros Obrigado, obrigado, deixa eu agradecer também o João Agradecer a todo mundo Agradecer o meu parceiro aqui, do som aqui Meu Deus do céu Geo, obrigado Tamo junto, viu? Evandro, né? Chega pra cá, Evandro Vem cá, Evandro Vem cá Eu sou fã desse cara, velho Não acredito que eu tô perdendo Posso tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Gente, parabéns, parabéns Tenho certeza que a gente vai poder contar com vocês E muitas lives Vocês vão ainda ajudar muita gente Claro, não só ajudar Mas, pelo que vocês mostraram Que hoje, carreira vai longe, viu? Parabéns Vamos estar fazendo sucesso Parabéns mesmo pra vocês Daqui a pouquinho a gente tem mais Tcha Elza Pessoal que gostou, quiser saber mais Pode entrar em contato com a produção aqui Do evento pessoal do Instituto Que eles também vão passar o contato Dos boleiros do samba Se você quiser contratar o pessoal Quero fazer alguns agradecimentos aqui Do fundo do coração Do fundo do coração mesmo Pessoal muito importante Pra que a gente estivesse fazendo esse evento Nessa tarde e noite Elite despachante na pessoa do Felipe Contabilidade Edgar Pereira do Edgar Gráfica Nossa Senhora da Paz na pessoa do Wilson Bolos caseiros da Sida Na figura da Sida Pinturas Brasil, Paulo SMHT, Segurança Medicina e Higiene Do Trabalho Da pessoa do Hilton Eletro Chaves Niterói O Denilson Ex-Dil Léo Gontijo DP Combustível Ascânio Júnior Quentinha da Rúbia Abração pra Rúbia Muito obrigado Célio Fernandes Som e Iluminação Tá aqui com a equipe Brigadão Célio A todos vocês Por estarem dando essa contribuição São responsáveis aqui Pelo nosso som Por toda essa estrutura Miranda Music Grande Erivelton Miranda DJ Erivelton Miranda Brigadão Por estar participando Desse painelzão aí Que é do Erivelton E esse primeiro bloco De agradecimento Quero fazer aqui de forma Muito, 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 muito especial Agradecer um cara Que a gente conhece Já há muito tempo É o aniversariante de hoje Nosso querido Marcos de Paula Marcos da M-Video Tá fazendo aniversário hoje Marcos, você merece tudo de bom Você é um cara do bem E que a história Muito da história De Divinópolis Está registrada Tá gravada Os vídeos Graças a esse cara aí Que nunca teve hora Pra trabalhar Nunca teve dia Pra trabalhar E câmera no ombro Registrou E tem guardado E tem disponibilizado Pra gente Alguns dos momentos Mais importantes Que a gente tem na história Aniversariante do dia Marcos M-Video Parabéns Brigadão Parabéns pelo trabalho Mariana Parabéns Marcos Gente, passando aqui Pra lembrar Que como os meninos Mesmo falaram O propósito da live É realmente a doação Então vamos doar É fácil Tem o número de telefone Na tela O número de WhatsApp Tem o QR Code Que como eu expliquei É só você usar O seu telefone No Paypal Como um leitor de código Então está muito fácil doar Vamos abrir o coração Vamos colaborar Com esse projeto Tão bonito Que está fazendo 50 anos É muito bonito E todo mundo Mesmo que seja difícil Mesmo que nem todo mundo Consiga colaborar com dinheiro Sempre pode compartilhar A live Compartilhar com os amigos Publicar em rede social Que é pra fazer Todo mundo ter conhecimento Né? Desse projeto lindo E dessa live maravilhosa Que está acontecendo aqui também Exatamente A gente quer continuar agradecendo Agradecer ao pessoal Do Desafio do Bem Flávio Marra E o Fernando Ulisses Guimarães Construtora Na pessoa do Mayron Delícias da Tia Pathy Patrícia Uniformizarda Gisele Depósito JK Na figura do Clayton Codil Alimentos Na pessoa do Arlindo Martins Centro Oftomológico Doutor Leonardo Real Bite Oficina do Cartucho Na pessoa do Francisco Madeira Também Avivar Na pessoa do Zé Magela E também do Antônio Carlos ABC Rede ABC de Supermercados Na pessoa do Sr. Valdemar Amaral F1 Marketing O André E o Gabriel Sistema MPA Através do Mairim Que pinta o Jaguiar Júnior Salgado e Companhia Pizzaria King Massa Na figura do Luan Muito obrigado Luan Ascânio Tu Nelma Gontijo Master Cabo Na figura da Miriam Fátima de Souza Na TV Candidés também Está inclusive transmitindo Um abração para toda a equipe Da TV Candidés O Túlio que está lá O responsável, o técnico Que está lá gerando as imagens Para a gente E esse agradecimento Da TV Candidés É para o Flaviano Extensivo A nossa querida Samira Que é a diretora aqui do teatro Também Também a Neuroclínica O Paulo Hurtado Que são as pessoas Que tornaram possível A realização dessa live São os patrocinadores Que acreditaram nesse projeto Que estão bancando tudo isso Que a gente está fazendo aqui hoje Mariana E agora continuando Com as nossas atrações musicais Além dessas incríveis Que a gente está tendo aqui Vocês vão ficar conhecendo Um projeto do Instituto Que é o Projeto Musicalha Muito bem A gente vai apresentar O Projeto Musicalha Mas antes A gente vai fazer o seguinte Vamos receber aqui A Vanessa Alves Que é a fisioterapeuta A Vanessa vai falar para a gente Desse projeto Qual o objetivo do Musicalha? O Musicalha O professor já está chegando Para falar Eu vou falar um pouquinho Da fisioterapia Sim Ah tá Então daqui a pouquinho Ah Agora eu entendi Nós trocamos A fisioterapia Eu vou falar um pouquinho Do setor Do Instituto Avenida de Pol Que hoje a gente sabe Que nós trabalhamos Com pessoas com diversos tipos De deficiência Como já foi falado aqui E o setor de fisioterapia Ele atua desde a primeira infância Até a fase adulta E a gente orienta essas famílias E estimula essas crianças No seu desenvolvimento motor global E esses adolescentes E adultos Nós atuamos Para correção postural E ajudar eles A serem pessoas Mais independentes E funcionais Todos os setores São importantes São fundamentais Mas assim Eu imagino que fisioterapia Tem um papel fundamental Isso A fisioterapia Como eu disse Ela atende Em todas as idades E a gente sabe Que quanto antes Começar essa estimulação Maior chance De desenvolvimento Esse indivíduo vai ter Por isso a importância Muito bem Obrigado Vanessa Por nada Por esses esclarecimentos E olha só Quem está de volta Tia Elza E companhia O sonho é com vocês Tá bom Vamos embora A minha alegria Atravessou o mar E a corona Passarela Fez um desembarque Fascinante O maior Chorapena Será Que eu serei O dono Dessa festa O rei No meio De uma gente Tão bonesta Eu vim descendo A selva Cheio de euforia Para destilar O mundo Em te esperar Hoje é dia Dois De chão Levei o meu samba Pra mãe de santo Rezar Quanto uma olhada Eu carrego No meu pato Eu levei Levei o meu samba Pra mãe de santo Rezar Quanto uma olhada Eu carrego No meu pato Acredito Acredito Ser o mais valente Nessa luta Do rocheiro Com o mar E com o mar É hoje o dia Da alegria E a tristeza Quem pode pensar Desejou O maior o Senhor O maior o Senhor Na terra Será Que eu serei o dono Dessa festa Um rei Um rei Eu levei o meu pato Eu levei o meu samba Eu levei o meu samba Pra mãe de santo Rezar Rezar Nem pode pensar Nem pode pensar E chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu Alguém mais feliz que eu É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê Não há que tem E ela quer Tudo que ela quer Que tem O que dá Sem relá Porque senão Elsa chora E diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê Não há de ser e ela quer Tudo que ela quer Tem o que dá Sem relá Porque senão Elsa chora E diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão Elsa chora E diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão Elsa chora E diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora Assassinar Assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo levou preso o tubarão Se ele sequestrou a sardinha Tanto fazer confessar Vai amor que não se apagou Vai amor que não se apagou Diz que eu que vou investigar Vou dar um pão nas piranhas lá fora Vocês vão ver Elas vão ter que entregar Vou dar um pão nas piranhas lá fora Vocês vão ver Elas vão ter que entregar Logo ao saber da notícia Daí a prato de se mandar Até o peixe espantar Também foi se intocar Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Malandro Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Assassinar Assassinar o camarão Assim começou a tragédia No fundo do mar O caranguejo Levou o creso tubarão Se ele sequestrou a sardinha Tentando fazer confessar O Guayamu que não se apagou Diz que eu que vou investigar Vou dar um pão nas piranhas lá fora Vocês vão ver Elas vão ter que entregar Logo ao saber da notícia Daí a prato de se mandar Até o peixe espantar Também foi se intocar Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Assassinar Assassinar o camarão Muito bem, tia Elza Participando dessa live Quero agradecer Todo mundo pelas mensagens Que está lá Se você Pessoal que está aí assistindo pelo Youtube Quem assistir depois Todo vídeo que vai estar aí Vai ver a quantidade de mensagens Gente de várias partes Todo mundo falando Dando os parabéns Pela qualidade musical Discutível isso Pela qualidade da live Pelo compromisso aqui Com os intérpretes de Libra E por tudo isso Acho que está sendo uma live Que realmente comemora A importância desse instituto Acho que além da contribuição É esse momento que a gente tem De realmente estar contribuindo E celebrando os 50 anos Do Instituto Helena Antipop E a gente segue com a nossa live O que nós temos agora, Mariana? Então, gente O que tem melhor para celebrar Do que música? Não é nada Então, além dessas nossas Ótimas atrações aqui Nós também vamos ficar agora Conhecendo um dos projetos Do Instituto Que é o Projeto Musicalha Vamos ver aí o VT Ainda me lembro do teu caminhar Teu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo Eu fico feito todo Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto No fundo do meio Deve ter sujeito Não pode aguentar E esse aperto Aumenta meu desejo E eu não vejo a hora De um outro lhe falar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor pra ela Vai Tá esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor pra ela Vai Tá esperando na janela Não sei se vou me segurar Um, dois, três e... Que bacana Isso se chama inserção Se chama participação Dessa turma aí na sociedade E essa apresentação Agora tá difícil A gente sabe Essa época de pandemia Dos contatos Tá mais difícil Mas Numa época normal Eles já rodaram Em vários eventos Apresentações no fórum Em vários locais Em Divinópolis E quando passar Essa questão de Covid Com certeza A gente quer ver O pessoal do Musgado Tocando e participando Em outros eventos Em Divinópolis A gente tá recebendo aqui A gerente geral Do Instituto A Soraya Marques Soraya É Um trabalho importantíssimo Esse de vocês Você como gerente geral Tá acompanhando tudo E principalmente Fundamental É Parcerias Pra que vocês alcancem isso Né Muito, Ivan Esse projeto O que você iniciou Foi de um Um ato de inclusão Solidariedade Do grupo Arteria Que fizeram Um grito de carnaval Lá na instituição E quando viram A integração Dos nossos assistidos Tiveram essa ideia Por que que nós Não convida vocês A gente a fazer Uma oficina De percussão E incluí-los Junto ao nosso grupo Aí no início Com os instrumentos Né A instituição Não tinha Recursos financeiros Pra comprar os instrumentos O grupo O nosso instrutor Que é o professor Ele é um integrante Da bateria E iniciou o projeto Conteve o nosso Veio troco solidário Do grupo ABC Que hoje É o patrocinador Desse Nesse projeto Nós compramos Os instrumentos E realizamos Esse projeto Uma vez por semana E a gente percebeu Que foi um projeto Que teve uma Grande importância Porque alguns assistidos Nossos não conseguiam Não tinham uma Coordenação motora Pra segurar um copo E hoje Toca os instrumentos Que a gente fica Encantado de ver Além de ser Realmente Um ato de Socialização De inclusão social Então Pra eles Está sendo importante Pra desenvolver Habilidades motores Integração Percebição Musical E além de ser Uma inclusão Quando a pessoa Passa lá no supermercado Tem lá aquele Troco Solidário Aí tem aqui Um monte de moedinha Lá a pessoa Deixa lá Ela está ajudando Esse projeto Ela está ajudando Porque esse projeto Ele é todo Cucheado Através do Troco Solidário Bacana demais Parabéns E já que a gente Está falando de música A gente segue Estou vendo aqui Como é que chama Esse papel Que fica aqui Pra gente ver Repertor É um repertório De lixo Coisa de Artista Estou vendo aqui É Meu ébano Agora Tia Elas Meu ébano É Uma Mais bonita Isso É a mãe Babal Pensando em você Pegando Então com medo Que isso seja Amor Moleque legal De sabor De picado Menino danado Fiquei balançado É com o pés Pode ver Uma fala O seu jeito De me cortejar Que nem Começar Meu preto Retido Malandro De cinto Será que é Instinto Mas quando eu te vejo Em peito Meu beijo Eu toco batom É sensualidade Da raça É bom Que é você Meu ébano É tudo de bom Você é o negão de tirar o chapéu Não posso dar moda Se não Você quer E ganha a mãe Babal Lá no meu coração É Você é um ébano Um rabo de mel Um príncipe negro Feito a pincel E é só beladina Cheirando a paixão É Será que eu caí Na sua rede Ainda não sei Seira mais força Do que já dancei Na tentação Da sua cor Pois é E pega Toda hora Querendo te ver Olhando Para as estrelas Pensando em você Negão Eu tô com medo Que isso seja amor Moleque Levado Só pode Pegado Menino Danado Fiquei balançado Acontece Quase Ver Com a fala O seu jeito De me Cortejar Que nem É só Meu preto Retido Malandro De cinto Será que é Instinto Mas quando eu te vejo Desenfeito Meu beijo Repoca o batom É sensualidade Da raça É bom E é você Meu é Vale Tudo É bom É moleque Moleque Levado Sabor De pecado Menino Danado Fiquei balançado Acontece Coz E perco A fala O seu jeito De me Cortejar E nem Bençala Meu preto Retido Malandro De cinto Será que é Instinto Mas quando eu te vejo Desenfeito Meu beijo Repoca o batom É sensualidade Da raça É bom E é você Meu é Ela é tudo de bom Esse amor Que me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer E morrer De dor Tanto faz Eu creio Mas amor Esse amor Que me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer Desfalecer de prazer Morrer De dor Tanto faz Eu quero mais Amor Água na forte Bebida Na palma Da mão Rosar Se abrindo E se despertar Lá no chão Quem não viu Nem provou Não viveu E nunca amou Se a vida é curta Se a vida é curta E o mundo é pequeno Vou viver de morrendo Amor Amor Gostoso Gostoso Veneno Mas esse amor Que me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer De dor Tanto faz Eu creio É mais Amor Água na forte Bebida Na palma Da mão Rosar Se abrindo E se despertar Lá no chão Quem não viu Nem provou Não viveu Nem nunca amou Se a vida é curta E o mundo é pequeno Vou viver de morrendo De amor Gostoso Veneno Se a vida é curta E o mundo é pequeno Vou viver de morrendo De amor Gostoso Veneno Gostoso Veneno Gostoso Veneno Oh 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 Ninguém Ouviu O som do sagedor No canto do Brasil Oh Lamento triste Sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E o índio a cantou Neguento Oh No canto de revolta pelos sares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos Inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz E de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Toda de dor Oh 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 E ecoa a noite e dia É ensurdecedor Ai Mas que agonia Mas que agonia No canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como sou do sagedor Oh 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 E ecoa a noite e dia É ensurdecedor Mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como soliçador Muito bem, muito bem. A gente segue, daqui a pouquinho tem mais. E tem alguns pedidos. Eu estou vendo aqui O set list. O set list tem coisa boa demais. Tem muita coisa boa. Aquarela brasileira Na voz da Tia Elza é realmente Uma coisa maravilhosa. Daqui a pouquinho. Antes eu quero convidar A Cristiane Lessa, que é Terapeuta Ocupacional Para ela vir aqui falar com a gente Desse trabalho que eles desenvolvem. Ah, é a Camila que vai participar Com a gente, então. Vem cá, Camila Camila vai Enquanto a Camila está vindo aqui Eu vou fazer alguns agradecimentos Agradecer a elite despachante Na figura do Felipe Agradecer a contabilidade Edgar Pereira Edgar, gráfica Nossa Senhora da Paz Wilson Bolos Caseiros da Sida Grande Sida Pinturas Brasil Paulo SMHT Segurança Medicina Higiene do Trabalho Wilton Eletro Chaves Niterói O Denilson Também Ex-Dil Na figura do Léo Gontijo DP Combustível Ascano Júnior Quentinha da Rúbia A Rúbia Um abração para ela Célio Fernandes Som e Iluminação O Célio está aqui Com a equipe comandando Miranda Music O Erivelton Miranda Um abração M-Video Na figura do Marcos Aniversariante de hoje Também o pessoal do Desafio do Bem Flávio Marra E o Fernando Ulisses Também Guimarães Construtora O Mayron Delícia Tia Pathy Patrícia Tem o nosso agradecimento Muito especial A Uniformizar A Gisele Tem o Depósito JK Clayton Codil Grupo Codil Alimentos Arlindo Martins Centro Octomológico Doutor Leonardo Real Bite Também Oficina do Cartucho Francisco Madeira Avivar Nas figuras do Zé Magela E também do Antônio Carlos ABC Rede ABC De Supermercado Valdemar Amaral F1 Marketing André e o Gabriel Sistema MPA Mairinque Pinto de Aguiar Júnior Salgado e Companhia Pizzaria King Massa Grande Luan Está lá assistindo O abração Luan Da King Massa Ascânio Turismo Ascânio Tu Nelma Gontijo Master Cabo Na figura da nossa querida Miriam Fátima de Souza TV Candidés Abração por Flaviano TV Candidés Que está transmitindo Também essa live Neuroclínica Paulo Hurtado São os nossos patrocinadores E agora sim A gente vai falar Desse trabalho De terapia Ocupacional Que vocês tem lá No Instituto Prazer em receber Qual que é a importância Desse trabalho Boa noite A terapia ocupacional A gente tem como objetivo Principal Favorecer A funcionalidade Do indivíduo Dando mais independência E autonomia a eles Sendo assim Favorecer Suas aquisições Pra que tenham Um melhor desenvolvimento Das habilidades Motoras Sociais Cognitivas Trabalhamos também Com atividades De vida diária Atividades de vida prática Autocuidado Fazemos adaptações Quando é necessário E nós como Terapeuta ocupacional Usamos muito recurso Terapêutico O brincar O brincar lúdico E de forma funcional Obrigado Pablo Muitas vezes as pessoas Falam assim Ah Terapia ocupacional Acha que é Você arrumar alguma coisa Pra pessoa falar E não é Existe toda uma técnica Existe todo um profissionalismo Por trás desse trabalho Que vocês fazem Não é isso? Sim Essa terapia Que eles pensam É uma terapia Vindo da psicologia Que depois vai ter A profissional Pra estar falando No final O nosso a gente usa A gente tem outros recursos É corpo mesmo É trabalhar o corpo E entender tudo isso Essa questão de terapia É realmente fazer isso Muito bem Prazer Parabéns pelo trabalho De vocês lá Obrigada E a gente quer Também continuar apresentando Um pouco do trabalho Realizado no instituto Pra vocês A gente vai receber Que é a Marcela Gontijo Que é a diretora Da escola estadual Helena Antipoc Primeiro Nós vamos falar Da noite de março Mas Para as pessoas entenderem São duas escolas Em uma A gente pode dizer Existe a escola estadual Que funciona Dentro do instituto Isso Perfeitamente São duas instituições Distintas Boa noite Primeira Exatamente São duas instituições Distintas Onde a escolarização Está com a escola estadual E as oficinas De convivência Está com o instituto Ali na escola Por causa do nome É As pessoas Às vezes acham Que é a mesma coisa Não é São instituições Diferentes Mas trabalhando Para o mesmo objetivo Isso é fundamental E se você Quer também ajudar Tem uma maneira Ainda mais gostosa De ajudar Essa instituição Conta para a gente Ah É a tradicional Noite de Março Né Você é Quarta noite de Março E a nossa Noite de Março Nunca aconteceu Sem a Tia Elsa Nunca aconteceu Foi intimada A Tia Elsa Não tem jeito De falar Noite de Março Sem falar Na Tia Elsa Né Desde a primeira Ela nos acompanha Na Tia Elsa Com certeza Estamos juntos Sempre Sempre E essa noite de Março Esse ano Por causa da pandemia Vai ter Um jeito Diferente De acontecer Ela vai ser Drive-Drum Nós vamos fazer Lá no Instituto No Salão Nobre Do Instituto Helena de Pós E as pessoas Vão lá buscar É um kit Muito interessante Onde vai ter Três tipos de março Três tipos de molho Que é o bolognese O branco De frango E vai ter uma sobremesa Que é surpresa Vai ser quanto? Vai ser dia 23 de setembro De seis às dez da noite E lá é interessante Que nós temos Um posto policial Que funciona em frente Do hospital Então eles vão Nos dar assistência total Vai ser muito seguro Tranquilo O pessoal vai ligar As redes sociais Do Instituto Vão depois Dar todas as informações A esse respeito A pessoa vai ligar Vai fazer o pedido E vai lá pegar Ela cumpre o convite Na verdade E está sendo vendido Na secretaria Do Instituto Helena de Pós E na secretaria Da escola Estadual de Educação Especial Helena de Pós Que funciona No mesmo prédio Muito fácil Ajudar E se diferenciar E essa ajuda É muito importante Porque a acessibilidade A gente vai conseguindo É com o tempo A acessibilidade A gente sabe Que é tudo muito caro É tudo muito amoroso Então a gente precisa Dessas ajudas A gente precisa Vocês precisam ajudar Porque é uma acessibilidade Que faz parte Da educação de pessoas Exatamente É essencial Dia 23 de setembro Muito bem De 6 a 10 Espero que você Anote aí na sua agenda E você vai poder acompanhar Pelos contatos aí Da instituição Todos os detalhes Para participar Dessa noite de março Te agradeço imensamente O presidente Ali do instituto Está falando Teve inclusive Já uma doação Não é isso, Juliana? A gente recebeu A Avivar Já fez a doação Do frango Muito obrigado Então Nós tivemos já Muitas ajudas Ainda Nos falta A carne Ganhamos o frango Como diz o Juliano O pincel da rosa Também Deu a gente Uma quantidade Significativa E a gente Ainda falta A carne Então Se você As pessoas Podem ajudar Comprando E também Doando Para fazer Só ligar lá Que eles vão dar Todas as informações Vai dar Com certeza Você tem o contato? Sim Vamos falar Vamos repetir Vamos Do instituto É 3221-2001 E da escola Estadual De educação especial Helena de Pó É 3221-4532 Se você não anotou Está muito fácil Primeiro Você pode depois Voltar aqui no vídeo No youtube Está lá Nós vamos estar falando O telefone Ou qualquer coisa Digitou no google E acha fácil Isso é muito importante Muito obrigada Eu que agradeço Parabéns E a gente continua Bom Esse ano vai ter lá O show da Tia Elza Mas a gente tem Tia Elza aqui Tia Elza Bora lá Não sei se vou aturar Esses teus abusos Não sei se vou suportar Os teus absurdos Você vai embora Vai ir afora Distribuindo os sonhos E os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os seus desejos Já vem cansados Desagradam os meus Posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Mas sei que tenho mil razões Até para deixar De amar Não Mas eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Não posso mais alimentar Esse amor tão louco Que sufoco Mas sei que tenho mil razões Até para deixar De amar Não Mas eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Mas eu não sei se vou apurar Esses teus abusos Não sei se vou suportar Os teus absurdos Você vai embora Por aí afora Por aí afora Distribuindo os sonhos E os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os seus desejos Já vem cansados Desagradam os meus Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Mas sei que tenho mil razões Até para deixar De amar Não Mas eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Ei Você faz de conta Que quer meu perdão Mas depois apronta No meu coração Desarrumar tudo Fazendo a rua assar Me põe quase louca De tanta pirraça Com os carinhos que dá sem favor Tira meu escudo Me põe em defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Garoto, garoto, travesso No jeito de amar Faz de mim Seu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto, vem amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Garoto, garoto, maroto Travesso no jeito de amar Faz de mim Faz de mim Seu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto, é amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Só você Pode ser a criança Do meu coração Você Faz de conta Que quer meu perdão Mas depois apronta No meu coração Desarruma tudo Fazendo arruaça Me põe quase louca De tanta pirraça Com os carinhos Que dá sem favor Tira meu escudo Me põe em defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Garoto, maroto Travesso no jeito de amar Faz de mim Seu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto, é amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Garoto, garoto Maroto, travesso No jeito de amar Faz de mim Seu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto, é amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Quando eu piso em folhas secas Caídas Caídas de uma mangueia Penso na minha escola E dos correntes E dos correntes da minha estação Não posso mais Não posso mais cantar Não posso mais cantar Primeira Primeira não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando E assim vou me acabando E assim vou me acabando Não deixe o samba Acabar O morro foi feito de samba De samba Foi feito de samba De samba Pra gente samba Mas quando Quando Eu não puder pisar Mais na avenida Quando As minhas pedras Não puderem aguentar Levar Levar meu corpo Junto Junto com meu samba O meu anel de pampa Entrego a quem mereça usar E eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola pertença ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixe o alçambista mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Deixe o alçambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba Oê Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não vai Não vai É um episódio relicário Que o artista Do sonho genial Escolheu Para esse carnaval E o asfalto Como passarela Serra na tela Do Brasil Em forma de aquarela Caminhando Pelas cercanias do Amazonas Conheci Faciligais No Pará E a de Marajó E a velha cabana Do Timbó Caminhando Ainda um pouco mais Deparei Pone dos coqueirais E só No Pará No Ceará Terra De Irapuã De Iacema E Tupã E Figueira Diante de Alegria Quando cheguei A Bahia Na Ia De Iacema Sua Onde Do Acarajé Nas noites De magia Do Candomblé Depois de atravessar As matas Do Ipua Assistir em Pernambuco A festa Do Cleve Do Maracatu Brasília Tem o seu destaque Na arte Na beleza Arquitetura Preciso de Garela Pela Serra São Paulo Em Grandeste É nossa terra Do Leste Por todo Centro-Oeste Tudo é belo E tem lindo Matiz E o rio Dos sambas E baducadas Dos balandros E mulatas Que requebra Os frefins Brasil Essas nossas Verdes matas Cachoeiras E cascatas E o colorido Sutil E esse lindo Céu Azul de anil Rebaldura Um aquarelo Meu Brasil Abra as asas Subi-mei Oh Senhora Liberdade Eu fui condenado Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Que olhe Temoção Pois Amar Foi meu delito Mas Foi Um sonho Tão bonito Hoje estou no fim Senhora Liberdade Abra as asas Sobre mim Hoje estou no fim Senhora Liberdade Abra as asas Sobre mim Abra as asas Abra as asas Sobre mim Oh Senhora Liberdade Eu fui condenado Eu fui condenado Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção Pois Amar Foi meu delito Mas Um sonho Tão bonito Hoje estou no fim Senhora Liberdade Abra as asas Sobre mim Hoje estou no fim Senhora Liberdade Abra as asas Sobre mim Não Vou Passar Por inocente Mas Sofri Terrivelmente Por caridade Oh Liberdade Abra as asas Sobre mim Por caridade Oh Liberdade Abra as asas Sobre mim Por caridade Oh Liberdade Abra as asas Sobre mim Oh Daí Tia Elza Infelizmente A gente está Caminhando já Para o final Tem mais uma aí Vamos guardar a última Para a gente encerrar Mas antes Da gente encerrar Primeiro quero Quero mandar um abraço Aqui para a Valéria É aniversariante de hoje Também a Valéria É esposa do Célio Fernandes Aqui do Tom Abração Valéria Obrigado Para estar lá assistindo Tem o Marcos também são dois aniversariantes de hoje duas, nós queremos saber depois da live quero convidar aqui para estar com a gente aqui à frente para deixar a sua mensagem acho que é fundamental nesse encerramento a Carla Marques que é a presidente do Lions Pioneer e sei que para vocês essa live é uma é uma realização por vários motivos porque ela agrega esse propósito de vocês, desses visionários lá de trás que tiveram essa iniciativa e a gente está hoje nesse momento boa noite, realmente é uma festa é uma gratidão muito grande de estarmos aqui hoje depois de 50 anos que o Lions Club de Vinópolis Pioneer fundou o Instituto Helena de Costa era uma demanda que a ordem do Hospital São João de Deus possuía para cuidar das pessoas com deficiência intelectual de Vinópolis e da região e durante todo esse período nós companheiros do Lions Pioneer estamos à frente da gestão do Instituto Helena de Costa e temos que reconhecer o trabalho de tantos companheiros companheiros Leões que se dedicaram a essa causa e aos que ainda hoje se mantém trabalhando arduamente para atender cada vez melhor a essas pessoas que têm tamanha diversidade obrigado a todos os nossos amigos que atenderam o nosso convite de participar dessa festa e na pessoa da PCC Vilma Raide eu agradeço aos companheiros Leões de todos os Lions do Brasil muito obrigado a esse evento a todos que estiveram aqui conosco estamos realmente muito orgulhosos a gente é que tem que agradecer a vocês do Lions Pioneer por isso que vocês proporcionaram nesses 50 anos de existência com muita alegria e a gente vai aproveitar já vamos prestar conta porque muita gente está colaborando a gente tem uma materinha rapidinha só para você ver um pouquinho é uma prestação de contas do que é a importância da sua colaboração vamos conferir sua doação fez a diferença para o Instituto Helena Antipoff nossos assistidos agradecem a colaboração da comunidade divinopolitana ajude a compartilhar amor e contribua com a nossa causa seja um doador a gente falou agora há pouco do troco solidário que é uma maneira muito bacana que as pessoas têm de ajudar passou no supermercado tem lá o cofrinho você deixa aquelas moedinhas lá você vai entender agora como que essa ajuda é importante para essa instituição veja só nas suas compras na rede ABC de supermercados doe seu troco para o Instituto Helena Antipoff assim você ajuda o Instituto a continuar atendendo as pessoas com deficiência intelectual e múltipla manifeste sua intenção ao caixa opção 3 ajude-nos a ajudar bacana queria me convidar aqui também acho que é uma palavra muito importante a Flaviane Moura que é psicóloga tem um trabalho na área de psicologia fundamental lá com esses assistidos mas é um trabalho que precisa chegar também a quem não está lá sendo assistido todo mundo tem que entender a importância desse trabalho boa noite boa noite e é verdade a psicologia ela tem uma grande importância na sua própria construção da sua subjetividade e quando a gente fala na semana municipal da pessoa com deficiência que é a semana toda nós estamos fazendo essa finalização lindíssima com a live da Tia Elza arrasando aqui a gente percebe cada vez mais a importância dessa profissão dessa conscientização da valorização da construção de reflexões críticas sobre a inclusão sobre esses papéis sociais que hoje a pessoa com deficiência tem na sociedade e agora a gente não só falar das dificuldades e sim facilitar suas potencialidades na sua qualidade de vida porque nós lá não trabalhamos só com crianças é crianças adolescentes e adultos então é toda a fase do envolvimento então esse acompanhamento faz necessário para esse esclarecimento dessas famílias desse acolhimento e principalmente essa escuta que todos nós precisamos o instituto está aberto para quem quiser conhecer mais esse trabalho de vocês isso mesmo nós estamos de portas abertas para vocês estarem lá com a gente não conhecendo todos os projetos que foram apresentados aqui através dos profissionais de toda a equipe e pode ter certeza vocês vão ficar apaixonados como assim toda a equipe é muito obrigado pela participação a gente vai ter aí o nosso encerramento musical mas antes da gente finalizar eu queria convidar aqui novamente ao palco Juliano Vilela que é o presidente do instituto para a gente fazer esse encerramento oficial e principalmente acho que o momento agora Juliano é de agradecimento isso é esse o nosso sentimento agora chega no final dessa live é de gratidão muita gratidão hoje encerramos a semana da pessoa com deficiência a gente quis fazer hoje essa live para fechar com chave de ouro a semana da pessoa com deficiência e os 50 anos do instituto Helena de Poca então venho aqui de coração agradecer a todos que contribuíram para que essa live acontecesse os funcionários do instituto nossos colaboradores você sua filha tia Elza quando eu e o Augusto eles foram lá na sua casa só de pronto atendimento podem contar comigo Deus te pague obrigado as músicas que te acompanham obrigado a todos aos goreiros do samba muito obrigado também que estiveram aqui fazendo sua participação ao músico João Batista que também nos ajudou até na produção muito obrigado a todos os patrocinadores muito obrigado então assim nós da família instituto Helena de Poca estamos aqui muito felizes com o sucesso dessa live foram muitas participações muitas doações que com certeza vai fazer a diferença para os nossos assistidos então muito obrigado a todos que puderam nos ajudar que vocês sejam recompensados muito obrigado pessoal e quem não pôde ajudar hoje talvez por um motivo ou outro a pessoa não pôde mas a necessidade do instituto ela é permanente ela é constante se você puder o mês que vem no final do ano o ano que vem toda ajuda vai ser muito importante só para você ter uma ideia Evandro isso eu acho que é importante a gente falar o instituto ele é uma entidade filantrópica né ele normalmente é se funciona com 90% de doações vindas da da sociedade da comunidade seja pessoa física ou jurídica e 10% de algum convênio público seja do município estado ou união mas hoje pessoal o instituto está funcionando com excelência somente com recursos próprios daí a importância da doação de cada um que puder fazer hoje a gente não tem nenhum convênio com serviço público em vigência né estamos funcionando com recursos próprios mas estamos lá dia a dia aumentando inclusive os nossos projetos vem aí logo logo ficou parado por conta da pandemia né mas estamos em vista aí um projeto muito interessante que é a Universidade Una que é um centro de acolhimento de idosos breve e breve nós vamos estar estartando vem aí um outro projeto com o FCJ e também o CISO consórcio municipal de saúde que é um centro de tratamento de pé diabético que é uma das bandeiras do lar é a luta contra diabetes tem alguns projetos que a gente vai ainda estartar para aumentar o nosso leque de serviço se Deus quiser logo logo vai vir fechamos também um convênio com a Universidade da Faculdade de Unifernas que é um centro de tratamento odontológico para nossos assistidos com curso de odontologia mais serviço aumentando o nosso leque de serviço e hoje hoje estamos funcionando com recursos próprios graças a você muito obrigado então dedico aqui os nossos agradecimentos a você que está sempre contribuindo para que o nosso trabalho possa acontecer então fica aqui o nosso sentimento de agradecimento obrigado a todo mundo que já ajudou ajuda e vai ajudar esse instituto vai ajudar todos esses assistidos vamos terminar então tia Elza daqui a pouquinho a gente volta tem um vídeo ainda muito bacana que a gente precisa mostrar para vocês logo depois da participação da tia Elza agradecer a todos aqueles que atenderam os nossos chamados que participaram de alguma maneira desse evento aos músicos que disponibilizaram a estar fazendo aqui e obrigado a Deus por tudo por nos permitir estar presente hoje então vamos encerrar eu fico com a pureza na resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita viver e não terá vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz ah meu Deus eu sei eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita se vai a fogo e feio que não terá vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz ah meu Deus eu sei eu sei eu sei eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita mas e a vida e a vida o que é de galá meu irmão ela é a batida de meu coração ela é uma doce ilusão eu eu mas e a vida ela é maravilha ou é sofrimento ela é alegria ou lamento o que é o que é meu irmão a quem fale que a vida da gente é um nada no mundo é uma conta é um tempo que nem dá um segundo a quem fale que é um divino mistério profundo é o sopro do criador com uma atitude refleta de amor você diz que é luta e prazer ele diz que a vida ele vê ela diz que melhor é morrer pois amada não é eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser sempre desejada por mais que esteja errada ninguém quer a morte só a saúde de sorte e a pego da roda e a cabeça agita eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita viver que não terá vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz oh meu Deus eu sei eu sei eu sei eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita se vai lá como viver que não terá vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz oh meu Deus eu sei eu sei eu sei eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita é bonita é bonita e é bonita é bonita é bonita e é bonita e merece ser vivida muito obrigado a todos obrigado tia Elza obrigado todo mundo que ajudou a gente vai terminar essa live Mariana como que a gente termina a gente vai terminar com um vídeo importante falando sobre inclusão vamos conferir será que tem remédio pra curar meu tédio será que existe cura pra toda essa loucura calma o mundo precisa de pausa será que estava escrito em algum livro antigo se foi premeditado ou coisa do acaso calma o mundo precisa de pausa no fim tudo volta ao seu lugar talvez seja hora pra pensar nem tudo se pode controlar o que será que o mundo tem a falar no fim tudo volta ao seu lugar talvez seja hora pra pensar nem tudo se pode controlar o que será que o mundo tem a falar calma 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 quem é que nunca disse precisa de espaço que a vida era corrida que andava ocupado calma a vida precisa de pausa quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa ficar sem fazer nada calma a vida precisa de pausa no fim tudo volta no fim tudo volta ao seu lugar talvez seja hora pra pensar nem tudo se pode controlar o que será que o mundo tem a falar no fim tudo volta ao seu lugar talvez seja hora pra pensar nem tudo se pode controlar o que será que o mundo tem a falar calma 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 calma